Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se poderia ir trabalhar em outro país com seu visto de turista e continuar em comunhão à mesa do Senhor, partindo pão com os irmãos no seu destino naquele país, pois assim estava em comunhão na assembleia do seu país de origem. A resposta mais curta é que se você foi a esse outro país para trabalhar usando um visto de turista, a resposta mais curta é não. Você não poderia estar em comunhão porque você está em desobediência à lei daquele país. Se você viajar a outro país para trabalhar sem ter um visto de trabalho, estará em condição ilegal. Portanto, não poderá estar em comunhão até você resolver essa questão de legalidade sua. Isso é motivo até para você ser desligado da comunhão à mesa do Senhor na assembleia de origem, onde foi originalmente recebido, até normalizar a sua situação. Se você viajou com uma carta de recomendação para a assembleia do outro país, esta deverá informar a assembleia de origem da sua condição, caso você esteja lá agindo de forma ilegal, para que a assembleia de origem tome as providências. Ou se você se mudou definitivamente para o novo lugar, será esta nova assembleia que deverá pedir que você pare de participar da ceia do Senhor até regularizar sua situação civil. Irmãos em situação de ilegalidade, seja por falta de visto de trabalho, seja por estarem vivendo em condição civil irregular, como aqueles que não são casados no civil, não podem estar em comunhão à mesa do Senhor, por mais amados que sejam, por mais piedosos que sejam. Eu entendo que muitos irmãos viajam a outros países em busca de oportunidades que não encontram nos seus países de origem, mas eu não creio que o Senhor irá abençoar isso, caso eles o façam na condição de ilegais. A maneira da obediência nem sempre é a mais fácil, mas é a mais abençoada. E nos caminhos de Deus não adianta querer pegar atalhos, pensando que tudo dará certo no final. A quem pensamos que estamos enganando, hein? Nós não podemos enganar o Senhor. Se a gente ganha de um lado, ele tira do outro, para aprender que é da dependência dele que nós vivemos. Nós devemos sim nos sujeitar às autoridades do nosso país de origem e do país para onde nos mudamos. Se este país para o qual nós nos mudamos exige um visto especial para trabalho, então devemos procurar obter esse visto. O que faltaria a você para obter esse visto? Se uma Assembleia em outro país recebe um irmão em condição irregular assim, ela deve entrar em contato com a Assembleia de origem desse irmão, pois talvez eles não estejam sabendo que ele viajou para trabalhar ilegalmente nesse país. E aí eles precisarão tomar uma providência a respeito. Mas a Assembleia não estaria dando um bom testemunho se recebesse a comunhão uma pessoa que a qualquer momento pode ser presa e deportada, dependendo da legislação do país por estar em uma situação ilegal. Eu sei de pessoas que foram presas e deportadas. Tem pessoas que estão presas há meses, há anos até nos Estados Unidos por causa disso. Como fica então o seu testemunho cristão? Para simplificar, pense assim. Você viajou a outro país em busca de oportunidades usando o seu visto de turista. No aeroporto, o oficial de imigração lá do outro país fará aquelas perguntas de praxe. E uma delas é O que você veio fazer em nosso país? Se você responder Vim trabalhar O que acha que vai acontecer com você? Se você receber um bem-vindo então talvez aquele país não tenha restrições ao trabalho de estrangeiros. Mas o mais provável é que você seja impedido de entrar detido e deportado. Seja colocado no próximo voo de volta para o Brasil. Uma vez um voo de volta dos Estados Unidos o passageiro ao meu lado pediu a aeromoça um jornal dos que ela estava distribuindo para os passageiros. A companhia era uma companhia americana e a aeromoça recusou. Ela respondeu o seguinte Você não tem direito. Você está sendo deportado. Hum... E isso na frente de todo mundo ali. Se ele fosse um cristão? Hum... Eu não estou falando aqui de situações de refugiados, de guerras, de terremotos, de perseguições como no caso de José e Maria que precisaram fugir para o Egito porque Herodes queria matar o menino Jesus. Hoje existem muitos cristãos nesta condição de refugiados por causa das guerras, das perseguições políticas, religiosas eles não teriam o que comer se não trabalhassem no país onde eles foram se esconder. Lembre-se também que antes disso José e Maria tinham viajado a Belém com todas as dificuldades da gravidez em Maria dificuldade de alojamento de dinheiro, de tudo só para cumprir com as suas obrigações civis e participar do recenseamento conforme a lei da época exigia. Esse deveria ser um exemplo para nós. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo